O tutorial de hoje vai pra uma inscrita aí, que é uma amiga virtual, tá? A Val Pereira. Ela pediu pra colocar óculos, né? Uma pessoa, como é que faz aí, pelo Photoshop. Então eu vou trazer esse vídeo aqui especialmente pra ela, que vai ser aniversário dela também, semana que vem que ela falou. Então vai de presente de aniversário pra ela. E se você quer fazer um pedido também, deixa nos comentários aí que eu corro atrás e faço um videozinho pra vocês, tá? Pra quem não me conhece, meu nome é Cláudia e sejam todos muito bem-vindos mais uma vez no meu canal de dicas e tutoriais. Vem comigo, vamos lá colocar esse óculos agora. Eu tô aqui com o meu Photoshop aberto, tá? Eu tô usando a versão 2024. E vocês vão conseguir fazer isso no Photoshop de vocês, que as ferramentas aqui são as básicas e as mesmas que são utilizadas sempre. Bom, eu tô aqui com essa imagem que ela pediu pra fazer aqui do Capitão América, que ela é super fã dele, né? Quem não é? E eu tô com esse óculos aqui e ela quer colocar um óculos de grau. Vamos colocar um óculos de grau nele aqui pra ficar gatinho. A primeira coisa que a gente vai fazer, vamos aumentar mais um pouquinho aqui, ó, essa parte aqui do óculos. E vamos fazer o quê? Eu vou fazer um jeito aqui que eu fazia no início, quando eu comecei muito tempo ali no Photoshop. Eu vou usar a ferramenta caneta, desculpa aí, a caneta é o P, que é o atalho, tá? Só que eu vou recortar do jeito que eu recortava bem no início, como era iniciante aqui, que eu achava mais fácil pra mim. Eu vou fazer desse modo pra vocês, que de repente pra Val seria mais fácil, porque ela tem dificuldade na caneta. Eu não sei quem mais tem dificuldade, tá? Eu vou fazer o quê? É quase o mesmo processo, tá? Eu vou vir e dar aqui o primeiro clique aqui, tá vendo? E o próximo clique, eu vou vir pra cá, ó, clico, tá? E vou vir agora no meio aqui, ó, clico aqui no meio, seguro o Ctrl lá no meu teclado. E vou vir aqui, ó, vou fazendo essa forma aqui, tá? Que de repente assim fica mais fácil. Vou vir fazendo aqui o recorte todinho do óculos, eu quero tirar essa parte branca. E vou aproveitar e tirar essa parte dessa haste aqui, que acho que é o que ela queria remover, tá? Lá no... quando ela fez o pedido pra mim. E assim vou, ó, clico aqui, clico no meio e vou ajeitando, ó. Só segurando o Ctrl, tá vendo? Tô segurando o Ctrl. Presta atenção aqui, ó, nesse atalhozinho que eu deixo ali embaixo, ó. Seguro o Ctrl e vou ajeitando aqui a forma correta aqui pra poder ficar a forma certinha do meu óculos aqui, tá? Se ficar pra cá indo, ó, você vem aqui, ó, dá um jeitinho pra lá, ó, clica e arrasta, ó. Ou pode chegar e fazer um outro pontinho ali, um outro nozinho. Vou no próximo aqui, clico e vou arrastando, ó, e vou ajeitando, ó. Pronto, fechei, já fez a minha primeira parte aqui. E no próximo lado é a mesma coisa, ó, vou clicando, ó, e vou arrastando, ó. Que o outro jeito que o pessoal faz, mais profissional, seria o quê? Fez esse clique aqui, né, clica aqui, ó, e vai ajeitando. Mas de repente assim fica mais difícil pra ela. Então, desse modo aqui que eu quis trazer, pode ser que fique mais fácil pra ela. E pra vocês também que estão iniciando aí no Photoshop, tá bom? Sempre dando um clique aqui, não muito longo, e clicando no meio e ajeitando, ó. Tá? Vai ajeitando. Se você tiver uma dificuldade, ver se tá mais certinho, aumenta mais. Aumenta mais a imagem, que aí vocês vão poder fazer o recorte mais perfeito, tá legal? Cliquei, um pontinho no meio e vou ajeitando agora, ó. Tá vendo? Nesses nozinhos que ele forma aqui do lado. Vou clicando aqui, ó, e vou ajeitando aqui, ó. Vou fechar agora esse óculos, tá? Se você achar que alguma parte, tá vendo? Ficou um pouquinho pra fora, não ficou perfeito o seu recorte. Vocês podem vir nessa ferramenta aqui, ó, tá vendo? Que é a ferramenta de seleção direta. De repente, a de vocês vai ter essa pretinha. É essa branquinha, essa setinha branca. Clica nele, tá? Vem nessa próxima aqui. Aí vem, vocês vão dar um clique aqui em cima do nozinho, ó. E vocês vão conseguir ajeitar também, ó. Tá vendo? Ele vai, você poder fazer essa forma aqui de correção também. Se você achar que ficou alguma coisa errada, ficou pra fora, não ficou perfeito. Bom, vamos dizer que tá perfeito. Vou dar um Ctrl zero aqui agora. Vou clicar fora em qualquer lado aqui. Vou clicar com o botão direito e vou vir aqui, ó. Criar seleção. Criei seleção. Eu deixo o raio de difusão zero. E dou um OK. Pronto. Ele já demarcou a área ali que eu quero começar a trabalhar. Tá? Aqui eu vou querer colocar um óculos de grau. Então, eu vou fazer ele branquinho. Opa, peraí. Pronto. Tá aqui tudo direitinho. Deixa eu passar pra cá, ó. Deixa eu ver se vocês estão conseguindo enxergar aí. Se eu não estou atrapalhando. Deixa eu passar eu pra cima. Pra não atrapalhar vocês aí. Que essa parte aqui também vai ser muito importante. Bom, então aqui tá... Agora a gente vai fazer o quê? Eu vou colocar um degradê nele. Mas o primeiro eu quero fazer o quê? Eu vou criar uma nova camada que eu não quero fazer por cima da camada do meu óculos. Pronto. Tá no tamanho certo aqui. Agora o que a gente tem que fazer? O próximo passo, Val. A gente vai deletar essa imagem aqui, ó. Se eu insular no tecladinho de vocês, ó. Eu deletei. Pronto. Sumiu a haste. Sumiu aquela parte branca. Tá? E mesmo serve se você tivesse só a parte da hastezinha ali do óculos. Tá bom? Não tivesse aquela parte branca. Seria a mesma coisa. Agora eu vou fazer o quê? Eu vou criar aqui uma camada nova. Eu vou vir aqui embaixo nesse quadradinho. Criei uma camada nova. Nessa camada nova aqui. Eu vou criar aqui, ó. Eu vou dar um... A... A... Control Del. Que eu vou fazer o quê? Eu vou pintar ele de branco. Tá vendo? Aqui embaixo, ó. Só pra ter uma base mais ou menos. Agora eu posso dar um Control D. Que eu vou desfazer aquele espontilhadozinho ali. E vou vir aqui. Vamos organizar isso. Vou colocar aqui, ó. Dei dois cliques ali em cima da camada. E vou botar lá. Vamos organizar. Pra poder não ficar bagunçado. Vou dar dois cliques de novo. E vou botar ali. Base. Pronto. Essa aqui é a minha base. Esse aqui é o meu óculos. Agora eu vou fazer o quê? Vou selecionar os dois, ó. Com o Control lá, ó. Selecionei os dois. E vou arrastar aqui pro meu modelo lindo e maravilhoso, tá? Vou pegar a minha ferramenta de mover. Vou colocar pra cá. E pronto. Já tá aqui. Vamos botar ele mais pra cá, grandão, ó. Vou dar um Control Zero aqui, ó. Vamos aumentar ele agora, ó. Ó. Com o Alt selecionado, eu tô com o scrollzinho do mouse. Tô aumentando ele, ó. Tá? Vou botar ele pra cá. Centralizar mais ou menos. Que é isso aqui que a gente quer. Com aqui o meu óculos selecionado ainda. Vou clicar e arrastar pra cá, ó. Tá muito grandão, né? Vamos dar um Control T aí. Vamos diminuir isso. Pronto. Vamos diminuir. Até encaixar nesse rostinho lindo e maravilhoso dele aqui. Vamos encaixar aqui, mais ou menos. Até ficar certinho. Bom, ficou mais ou menos aqui, ó. Tá direito. Aqui, assim. Acho que tá bom já, ó. Pronto. Agora, como é que a gente vai fazer aqui, ó. A nossa próxima parte aqui. Vamos pegar aqui a base. Tá vendo? Tô com a base aqui. Eu vou selecionar ela, tá? E vou criar uma camada nova. Eu vou deixar minha base aqui em Standby. Porque vai que eu preciso fazer outras coisas com ela. Pra gente não deletar ela, tá? E vou vir aqui, ó. Na camada que eu acabei de criar. Nova. Vou vir aqui nessa parte aqui do degradê, ó. Selecionei o degradê. E eu quero ele aqui, ó, preto e branco. Porque esse óculos aqui meu vai ser um óculos de grau. Então, ele vai ser preto e branco, tá? Se vocês quisessem mudar a cor, é só escolher outra cor aqui, ó. Tem azul, tá? Tem violeta. Mas eu vou colocar ele preto e branco. Com ele aqui marcado, tá? Tem que estar ele selecionado ainda. Vou clicar aqui, ó. E arrastar, ó. Nessa parte aqui. Ah, eu esqueci de mostrar pra vocês, ó. Aqui em cima, vocês podem escolher o tipo de degradê que vocês querem, tá vendo? Em espiral, em diagonal, ele retinho, tipo uma luz. Mas eu vou utilizar esse daqui, ó. Vou clicar e arrastar, tá? Mais ou menos aqui assim, ó. Que vai dar uma impressão de lente, do reflexo da lente. E pronto. Vou clicar fora aqui, ó. Pronto. Já tá marcado aqui. Com minha camadinha de preenchimento aqui acesa, selecionada. Eu vou vir aqui em cima, tá vendo? A gente tava escrito normal. E eu vou colocar, ó. Vocês podem colocar qualquer um aqui e ver qual que fica melhor. Eu achei o melhorzinho aqui, ó. Divisão. Que ficou parecendo mais um óculosinho. Mas tá muito estranho ainda. Muito forçado isso, né? Vamos fazer o quê? Vamos vir aqui em preenchimento. Vamos dar uma diminuída, ó. Tá vendo? Vou dar uma clareadazinha nele. Bom, já apareceu mais um óculos escuro, né? Aliás, um óculos de grau, né? Beleza. Então, vamos fazer o quê mais aqui, gente? Vou... Posso minimizar esse óculos aqui? Eu poderia fechar também. Eu quero agora fazer aqui um reflexo. Como se ele estivesse na praia, tá? Vindo da praia, né? Vindo ao encontro aí de alguém. Então, eu vou vir aqui. Vou pegar essa imagem aqui de praia, ó. Peguei essa imagem. Tá bonita, linda, maravilhosa. Vou arrastar aqui pra dentro, ó. Do meu modelo. Vou dar um CTRL T, tá? Vou diminuir um pouquinho aqui com o ALT. Ó, o escrauzinho do mouse. Aquela bolinha. E vamos diminuir mais ou menos aqui. Pra encaixar mais ou menos aqui no óculos, ó. Tá vendo? Eu quero que tenha esse reflexo aqui. Como se ele estivesse lá, ó. Vindo. Ao encontro à praia, tá bom? Vamos colocar aqui mais ou menos. E vou dar um ENTER agora. Dei um ENTER. E agora eu vou fazer o quê? Eu vou segurar o ALT lá no teclado. E vou vir aqui, ó. Tá vendo aqui na camada de preenchimento? Que ela fez uma setinha assim pra baixo? Clica agora assim, ó. Pronto. Automaticamente já foi ali, ó. Meu reflexo ali pra dentro do óculos dele. Tá vendo? E vocês podem modificar. Se você não gostou daquela parte, pode deixar assim mais ou menos. Pode dar uma clareada também. Ver se ficou muito forte. E agora eu vou fazer o quê? Ele tá vindo em contra de quem? Tá vindo em contra aqui da minha amiga. Claro. Ele vai se encontrar com ela. E tá aqui, ó. Eu vou fazer a mesma coisa com ela. Eu vou pegar ela aqui, ó. Seguro o ALT lá no meu teclado, ó. Eu vou vir aqui na camada da praia, tá? E vou vir aqui também de novo, ó. Cliquei e ela já foi lá pra dentro, ó. E ela já tá lá. Ele tá olhando pra ela fixamente, ó. Poderosamente pra ela, ó. Vamos diminuir um pouquinho. Agora isso aqui é só pra fazer uma brincadeira, né? Vamos fazer um encaixe aqui mais ou menos. Como se estivesse na praia e ela estivesse lá perto dele, lá, né? A gente pode também clarear. Ver se não ficou muito forte. Não ficou em excesso isso. E tá aqui, ó. Vou dar um CTRL zero agora. Essa parte aqui ficou mais amarelada, né? Por causa que é o reflexo do óculos, da praia. Mas a gente pode diminuir mais ainda. Se não ficou muito forte. Pra não ficar tão pesado. Diminuir já ficou um pouquinho melhor, né? Bom, é isso aí, ó. Eu acho que é isso aqui que ela queria, tá? E você vai conseguir fazer isso aqui, Val. Com qualquer modelo aí, tá? Qualquer modelo de rosto. O problema é se tiver ele de lado, assim, meio de lado. Aí vai ser outro assunto, já outra história, outro tutorial. Tá bom? Vocês querendo mudar também a cor desse negócio aqui, ó. Só pra vir aqui, ó. Eu quero um óculos escuro. Vamos colocar em um óculos azul. Tá? Vamos vir aqui, ó. Azul. Ok. Vou vir aqui e aumentar um pouquinho o preenchimento, ó. E já seria, ó. Se eu tirar aqui, ó. O reflexo deles ali, ó. Já seria um óculos azul escuro aí, ó. Aqueles óculos azuis. É só mudar a cor aqui, se vocês quiserem. Tá bom? Mas eu não quero. Vou dar um Ctrl Z. Vou deixar ele assim, finalizado, como é que ficou. Ctrl Z de novo. Pronto. É isso aqui. Bom, Val. Eu espero que você tenha gostado aí. Se gostou, comenta aí comigo, tá bom? Bom, eu espero que vocês tenham gostado desse tutorial. Que foi feito em especial aí com a minha amiga Val Pereira. Faz que nem ela. E se vocês querendo fazer um pedido, deixa nos comentários aí. Que eu tenho certeza que eu vou fazer pra vocês também, tá? E vocês querendo conhecer um pouquinho mais do trabalho dela. Que ela trabalha com inteligência artificial. Faz uns trabalhos bem legais. Dá uma olhada aí. Que eu vou deixar lá embaixo na descrição lá. O conteúdo dela aí. Lá no canal do YouTube que ela tem. E no Facebook também, tá? Contrata ela aí. Que ela faz uns trabalhos bem legais aí também. Que vocês vão gostar. Bom, eu vou ficando por aqui. Até a próxima. E valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho